É a primeira vez que a Carol vai cantar para a gente, hein? Papo reto, hein? Eles são legais, Carol. Eu também queria dizer que não sou que nem ele, eu não tenho meus xaropes com vocês, tá? Mas assim, espero que vocês gostem. Mas assim, não é nova, sempre entre com isso. Se você seguir a tradição familiar... Está mágoa. Como é que ela esquece de se chamar? Ela ri, ela comenta. Ela é praticamente uma profissional. Deixa eu deixar à vontade, tá? Eu quero ficar assistindo daqui. Eu quero ficar assistindo daqui. Jolene, Jolene. Please don't take it if you're jolene open. Your beauty is beyond the fair. Slamm-flops of love and hell with ivory skin. And I spend no peace. Your smile is my cooper at the spring. Skin soft, white summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. And I can easily understand how you can easily take my man. But you don't know what you mean to me, Jolene. He talks about you in his leave. There's nothing I can do to fear for crying. When he calls a name, Jolene. Jolene. Jolene, Jolene. Oh, I'm begging out of you. Please don't take that if you're jolene. 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 Jolene, Jolene. Please don't take him even though you're okay. I have to have this talk with you. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. My happiness depends on you. Whatever you decide to do. Whatever you decide to do, Jolene. 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 Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging out of you. Please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you can. Jolene. 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 Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging out of you. Please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you can. Jolene, Jolene. Please don't take me. Whoo! Aplausos